Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. No vídeo de hoje eu trago para vocês a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado 28 em duelo válido pela decisão da Supercopa do Brasil. O confronto coloca frente a frente os dois principais times do futebol sul-americano nos últimos anos. O jogo é tratado como o mais importante do Rubio Negro até o momento na temporada. O lado bom é que o técnico Vitor Pereira terá seus principais jogadores à disposição para o confronto deste sábado. As únicas dúvidas estão nas laterais. Felipe Luiz, que ficou de fora desde a final da Libertadores, jogou no último fim de semana o jogo completo. Mas é dúvida se começa jogando o jogo ou não. Na lateral direita, Mateuzinho fez bons jogos e pode ser titular nesta partida. Portanto, a provável escalação do Flamengo para este jogo deve ter Santos no gol, Mateuzinho ou Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaíta, Pedro e Gabigol. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou da provável escalação do Flamengo, comenta aqui embaixo nos comentários. E não esquece de deixar o seu like. Valeu e fui!